é isso aí galerinha vamos saltar agora de novo e é pela sétima vez do dia eu vou para o céu e agora eu vou levar a Juliana essa maluca da galeria do rock e eu tô junto hahaha e suas amigas quem a irmã você tá aí parado irmã vem para cá para filmar você acha você tá louca hahaha ó temos a Juliana temos a irmã as amigas e o bicho vai pegar daqui a pouquinho 15 minutos a gente pula do avião exercício bem feito para baixo aqui meu nome é o bicho pra lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, agora que você está respirando direito, o que você acha? A gente babou, eu e você, a gente aproveitou e a gente riu demais galera, vem saltar, sou a Landa Queda Livre, e ela arrebentou, tchau para vocês. Obrigado.